Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo não é qualquer vídeo, tá? Hoje nós vamos abrir o pacote mais misterioso que já chegou por aqui. Eu só tirei da caixa e li o bilhete, e aí quando eu vi de quem era, eu falei... Meu Deus, o que que eu faço agora? Porque assim, eu já vi pessoas recebendo esses pacotinhos misteriosos, e aí eu recebi um também. E mesmo eu já tendo visto outras pessoas recebendo, eu fiquei... não sei o que fazer. Eu gravo pro YouTube, eu gravo pro Instagram, eu gravo pro shorts, eu gravo pra pôr no canal, eu tiro uma foto, eu posto nos stories, eu não sei o que fazer. Então eu resolvi gravar aqui pro canal no formato normal de sempre, e depois eu mostro mais detalhes lá no Instagram também. E assim, eu vou ler o bilhete, pra vocês entenderem. Ou talvez não, porque o bilhete já é misterioso também. Olá, Mari. Li Peterson te trouxe pra essa ciranda ao som de All I Want, de Kodalini. Mas a roda irá girar de outra forma no YouTube. Aguardamos por Hecate, Claydoshas. Desafios virão. Aguardarás conosco? Cheiro de Página Geuterpe. Vocês estão por dentro de quem é a Página Geuterpe? Simplesmente a sociedade secreta mais secreta desse book tour. E aqui tem o bilhetinho que é o mesmo. Isso, é o mesmo bilhetinho que tá colado aqui. Eu não abri, eu juro. Eu não abri. Eu não sei que livro tem aqui dentro. E eu tava assim, esse tempo todo, pensando no que eu ia fazer. E aí eu resolvi gravar aqui pro canal mesmo. O que será que significa que a roda irá girar de outra forma? E o que Hecate tem a ver? Por isso, eu fui pesquisar. Hecate Claydoshas é a portadora das chaves. Aqui nós temos que Claydoshas é um epíteto que refere-se a um cargo oficial existente dentro dos templos e santuários. E por muitas vezes, desenvolvido na grande maioria das vezes por mulheres sacerdotisas. Que possuam, entre as suas atribuições, a abertura e o fechamento dos templos. Bem como, principalmente, o cuidado e a guarda dos tesouros associados à divindade. Então, se estão aguardando por Hecate Claydoshas, estão aguardando a abertura de alguma coisa? Alguém que vai ter alguma chave? Alguma pista? Alguma informação muito importante? Não sabemos. E vamos aqui abrir o pacotinho. Vou tentar fazer vocês verem antes de mim, tá? Ah, meu Deus. Esse livro... Eu ainda não li O Homem Chamado Ouve, mas depois que eu vi a capa desse livro lá, eu falei, quero também. Cadê o meu... cadê o meu estilete? Bridget Marie esteve aqui, do Friedrich Bachmann, que é o mesmo autor de Um Homem Chamado Ouve. Eu amei. Calma aí. Veja a música aqui o plástico do negócio. Ai, que capa macia. E livro... Cheiro de livro é sempre tudo de bom, né? Ó, o livro por dentro. Esse foi o livro que eu recebi. Aí, agora, eu acho que eu tenho que indicar uma pessoa e uma música. Eu acho que é isso. Perguntaram se eu vou aguardar. Junto com eles, né? Junto com o Páginas de Euterpe. E as outras pessoas que receberam o pacote misterioso também. Aguardar o quê? Eu não sei se eu tenho que esperar alguma coisa pra poder indicar um livro e uma música pra essa pessoa. Ou se eu já posso indicar. É isso. Eu espero que eu tenha feito tudo certo. Eu amei esse livro. Eu já quero ler, assim, os dois de uma vez. E... Tô no aguardo. Eu não sei pra quê. Mas eu aceito, sim. Eu aguardo com vocês. Por mais informações. E eu tô, assim... Ainda meio que sem saber o que fazer agora. É isso. Eu vou ficando por aqui. Agora, eu espero que vocês também estejam com a mesma pulga na orelha que eu tô. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.